Música É meus caros gamers, foi recentemente que tivemos um dos anúncios mais aguardados dos últimos anos Tivemos finalmente o anúncio da data de lançamento de The Last of Us Parte 2 Junto com um trailer incrível que mostrou mais da gameplay desse jogo Que com certeza tá deixando todo mundo muito, muito hypado Cara, todo mundo já ouviu falar de The Last of Us, é um dos melhores jogos Se não da geração, talvez de todo mundo dos games, cara A qualidade, as histórias, todo o universo de The Last of Us é incrível E com certeza a parte 2 tá deixando mais gente ainda mais hypada Só que cara, apesar de todo esse amor, toda essa hype que a gente tá sentindo Parece que a gente já tá tendo um grande problema, pelo menos aqui no Brasil com The Last of Us Parte 2 Porque galera, quem fala que vocês é online na central E agora eu e o iTunes contar pra vocês a notícia recente De que basicamente a Sony aumentou o preço de The Last of Us 2 do nada E os fãs estão extremamente irritados aqui no Brasil, né cara Pois é, mano, a gente vem aí de um ou dois meses falando sobre questão de diminuição de preço de videogame, né A Sony foi lá, baixou o preço do Playstation 4 E pô, todo mundo feliz e agora a Sony vai lá e aumenta o preço do The Last of Us Parte 2 Bem na hora da galera fazer a pré-compra, né Então a galera ficou irritada A Sony já deu explicações, a gente vai contar tudo pra vocês o que aconteceu E dar a nossa opinião, é claro Exato, vamos passar todas as informações pra você ficar ciente do que aconteceu Dar a sua opinião, debater E antes disso eu só convido você a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma das nossas novidades, beleza A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera, pois bem Recentemente a gente teve o novo trailer do The Last of Us Parte 2 Ele que saiu na Stage of Play Essa pequena Direct, né, da Sony Que eles passam uns 20 minutinhos Mostrando novidades de jogos Novidades da marca Playstation em geral E ela terminou, né, com um boom Terminou com o chefe de ouro Que foi o trailer do The Last of Us Parte 2 Mano, simplesmente incrível, né Incrível o trailer, tá muito lindo Muito triste também Em questão de história Porque eu acho que agora Por esse trailer já dá pra gente entender Qual vai ser a motivação da Da Ellie nesse novo jogo Cara, bem triste É bem pesado Eu consigo imaginar ela realmente bem Violenta pelo que aconteceu Cara, o jogo parece estar simplesmente insano Em questão de gameplay, gráficos E a notícia foi que Saiu finalmente a data de lançamento do jogo Ele vai ser lançado em fevereiro de 2020 Então, olha só Pra quem tava esperando tanto, né Tanto tempo por The Last of Us Parte 2 E tão ansioso por alguma informação concreta Até que tá bem pertinho Vai sair no dia 21 de fevereiro Exclusivo de PS4 Começo do ano que vem A gente tá ferrado, mano Porque olha só Final Fantasy VII Remake The Last of Us Parte 2 Jogo dos Vingadores Watch Dogs Legion E Cyberpunk Cinco jogos É assim, ó Pequeniníssimos, né É só isso que tem no início do ano que vem, tá Só isso Nossa, mano Vai ter muito jogão no começo de 2020 Se prepara, galera Se prepara que o bolso vai doer Mas vai valer totalmente a pena, cara É justamente na questão do bolso Que a polêmica de hoje tá sendo debatida Porque o que aconteceu foi que Estava rolando a pré-venda do The Last of Us Parte 2 E o preço do jogo estava por 200 reais Na Playstation Network, na PSN do Brasil O que aconteceu é que Depois de alguns dias as pessoas notaram Que houve uma alteração no preço de pré-venda do The Last of Us Parte 2 Anteriormente estava por 200 reais E aí, o que aconteceu foi que Do nada mudou para 250 reais A PSN começou a cobrar 50 reais a mais Pela mesma pré-venda do mesmo jogo E aí, tipo, a galera começou a ficar revoltada Foi uma loucura Porque, mano Como assim? Do nada estava 200 E agora vocês estão cobrando 50 reais a mais Pelo mesmo jogo? Ainda mais no Brasil, né, cara O cara, 200 já é difícil O cara já tá ali juntando Pra comprar os principais lançamentos Aí vai aumento pra 250 O cara não gosta, né A galera ficou louca Tanto é que a gente abriu o nosso Twitter, cara A galera estava flodando Tanto pra Playstation no Brasil Quanto pra gente aqui da Central Pedindo pra gente falar Pedindo pra gente fazer barulho E denunciar o que estava acontecendo Porque é um absurdo É um desrespeito, né Inclusive, galera A gente lê todos os comentários, tá Então, se você quiser comentar alguma coisa aqui Uma matéria Algum tema que você gostaria que a gente fizesse Ou no nosso Twitter Você pode mandar lá pra gente Que a gente vai pensar Se a gente traz pro canal ou não Foi justamente o Arctic, né Que compartilhou isso com a gente no Twitter Ele pediu pra gente flodar falando Galera da Central, ajuda aí, por favor Muitos dos seus vídeos São sobre esses absurdos das empresas E os seus desrespeitos aos consumidores Isso que a Playstation Brasil fez Foi um absurdo E se puderem mobilizar uma galera também Vai ajudar a combater isso Então, tipo, a gente viu aqui Que o post do Arctic, cara Não foi um post aleatório Teve mais de 20 retweets Teve 50 curtidas Diversos comentários Marcando outras pessoas Trazendo esses debates Justamente do que da galera Reclamando que a Sony Começou a cobrar 50 contas a mais Pelo The Last of Us Part 2 Então, assim O que que tá acontecendo aqui, né Que absurdo foi esse E, cara Dá pra entender, na verdade A revolta de todo mundo Porque, cara Isso aqui é absurdo A pessoa vai lá Já faz a sua pré-venda E do nada Tão querendo cobrar 250, mano Entendeu? A própria assessoria da Playstation Foi a público E deu, né Um oficial sobre o que aconteceu De acordo com a assessoria O preço mais baixo Foi um erro Nunca foi planejado O valor oficial de The Last of Us Part 2 É 250 reais Que é um preço até semelhante A outros títulos Como Death Stranding Que a gente tá vendo agora Na versão digital, né É, praticamente todos, né Death Stranding A maioria dos AAAs Eu acho que dá pra Contar nos dedos Os jogos que são 200 reais Atualmente, né É bem complicado A questão de jogos mesmo O preço A mudança do preço também Rolou na versão Deluxe Do The Last of Us Que tava custando 250 reais E agora foi pra 290 Entretanto A única coisa boa Dessa notícia É que quem comprou Quem já fez a pré-venda Por 200 reais Vai manter esse preço A Sony A Playstation Prometeu que vai honrar Esse preço Que eles tinham dado na época E a pessoa não vai ter que pagar Mais 50 palmas Mas se você não conseguiu Comprar por 200 reais Até então E agora já mudou Você não tem mais como Pegar mais barato Era planejado Sempre foi 250 Só que Sei lá Algum estagiário Foi lá e botou errado Botou só 200 Alguém foi lá E fez alguma cagada O correto A se ter feito aqui Era Falar em nota Galera Nós colocamos O The Last of Us Parte 2 A venda por 200 reais Isso é um erro Estaremos corrigindo Esse valor a partir De sei lá Amanhã A partir de Depois de amanhã Pra o que? Pra ser justo com quem Já tava se planejando Pra comprar por 200 reais E não simplesmente ir lá Juntar a grana E quando perceber Pronto Tá 250 Você percebe que Essa alteração de valor É repentina Tá ligado Não foi avisado Então acho que Sei lá Isso pode até pegar Mal Algumas pessoas até falando Que talvez Isso daí seja Ilegal Porque alterou O preço de uma promoção E tal Eu não sei em questão Legal sobre isso Acho que é um direito Da Sony poder mudar Mas Moralmente É babaca Eles poderiam ter dado Um aviso De que estavam dando O valor errado E que eles iam corrigir Uns dias depois Não podiam É que assim mano Eu também entendo O lado da Sony De olhar o preço Do maior lançamento Eu diria Do próximo maior lançamento Dela Pelo preço errado Que eles não queriam Mano A gente botou o preço errado Muda agora isso Você é seu louco Botar 200 pontos Aí sai os caras malucos Lá trocando no site O preço Eu consigo entender E outra Eu já vi muitas vezes Acontecer também Em outras plataformas Tipo o Xbox De ver um jogo De graça E do nada O jogo não era pra estar de graça Ou o preço tá errado E eles mudarem logo também Então eu acho que Se as empresas fazem isso De mudar o valor rápido É porque eu acho Que não tem essa questão De propaganda enganosa Que você tá citando aí De poder levar um processo E entendeu Acho que questão legal Não tem Acho que eles tem direito De mudar o preço A hora que quiser Mas sim Eles poderiam falar Galera A gente botou o preço errado Daqui Uma hora A gente vai Botar de novo O preço certo Não precisava nem ser um dia Tá ligado Um tempinho curto ali E pronto É tipo Eu falo isso porque Por exemplo Algumas pessoas no Twitter Tavam falando Ah cabe até acionar o Procon Caso eles não abaixem o valor É eu não sei se isso pode ser feito Sinceramente eu não tenho Cara A galera pedindo Não vamos Vamos falar sobre isso Bora denunciar Bora fazer pressão Pra eles abaixarem o valor Galera Tô sendo bem honesto Eu acho que Ponto de vista econômico Eu acho que eles não vão abaixar nunca Tá ligado Foi um erro Foi um problema que eles tiveram O valor é 250 Eles não vão abaixar nunca Pra 200 novamente Tá ligado Mas eu acho Babaquice Eles mudarem do nada E só avisarem depois Eu acho que eles poderiam ter falado Galera o valor está errado Vamos modificar Vamos corrigir ele Daqui a tipo Um dia Tá ligado Sei lá Porque eu Eu acho Tá ligado Que eles tinham O dever A obrigação moral De pelo menos avisar Que estava errado E alterar depois Mas Tinha gente falando Que estava esperando A virada do mês Pra poder fazer a pré-venda E agora Agora vai ter que juntar Mais grana ainda Pra poder fazer a sua pré-venda É pensando Pensando no consumidor Foi horrível né Porque 200 sempre seria melhor Eu queria que o jogo Tivesse a 200 E não só esse Como todos os lançamentos Triple A fossem 200 de novo Porque já aumentou Pra 250 Ano que vem Depois daqui Dois anos Vai estar o que 300 conto Vai subir mais Eu espero que não né Alguns se beneficiaram Eu acho que essas pessoas Não tem culpa Tipo Você chegar e falar assim Ah mas alguns se beneficiaram E outros que iam comprar depois Não se beneficiaram Então foi injusto Com essas pessoas Se foi injusto Foi por parte da Sony Porque tipo O cara que comprou Não tem nada a ver com isso Tá ligado Sim Ele viu o preço lá Falou Ah dela é só fãs pré-venda Tá vou comprar aqui o meu já Comprou por 200 Se deu bem Mas eu acho que a pessoa Ninguém foi lá Com a intenção de Ah eu vou comprar agora Porque eu sei que a Sony Vai aumentar isso aqui E o preço tá errado As pessoas acharam Que ia ser 200 mesmo Porque pega jogos da Ubisoft aí Geralmente custa 200 reais né A Ubisoft é boa Nessa questão de preço Porque os jogos dela São um pouquinho mais baixos O preço Infelizmente galera Eu sei que vocês estão Tristes também A gente fica revoltado Com uma situação dessas Mas cara foi um erro deles E eu acho que Mano nem todo O alarme do mundo Que a gente fizer Todo o barulho que a gente fizer Vai fazer eles abaixarem de novo Pra 200 É não vai baixar Infelizmente não vai baixar A gente já viu essas empresas Fazendo coisas assim antes Tá ligado E é sacanagem Os caras deviam ter avisado Mas não vão voltar atrás Infelizmente Pelo menos agora A gente já tá sentindo isso E cara A próxima vez que você ver Um jogo que tá com um valor Estranhamente abaixo do normal Tenta garantir Tenta correr Porque isso daí é cagada Dessas empresas Tá ligado E quando eles fazem cagada Você tem mais É que aproveitar mesmo Entendeu Porque os caras aproveitam de você 365 dias do ano Eles se aproveitam de você Em tudo Então Quando tem uma cagada Dessa assim De tá mais barato Faça o mesmo Aproveite Compre rapidamente Pra garantir Que você tá pagando O menor valor possível Em cima desse jogo Porque Se depender das empresas A gente vai pagar Mais do que 250 O sonho deles É deixar 300 400 Quanto Mas eles sabem Que se fizer isso Ninguém vai comprar Eles tem bom senso Mas tem que aproveitar Enquanto Pelo menos dá Beleza? De qualquer maneira Agora que você tá ciente Dessa polêmica Dessa debate Do porquê Que os gamers ficaram revoltados Com a Sony Eu te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação a toda essa história Você acredita Que realmente foi um erro Ou isso daqui Foi malandragem Ou na verdade Não era esse o valor Eles estão aumentando Pra ganhar mais Ou você acha Que é injusto Ou é correto Qual que é a sua opinião Em relação a tudo Que aconteceu aqui Deixe ela nos comentários Bora debater Eu quero saber o que vocês pensam Sobre essa situação Bem específica Do The Last of Us Parte 2 Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu